Fala tio Chico, boa noite. Oi Marcelo. Boa noite a todos aí da live. Boa noite lindão. Aqui é o Marcelo, da 303F vermelha, que teve aquele desprivilégio de acontecer o trinco na carcaça do motor da moto. Vixe, é mesmo, rapaz. Passando aqui só para relatar o desfecho dessa história, que foram 74 dias, peguei a moto agora dia 21. Não coloquei na justiça, porque com 30 dias eles me deram uma motor reserva, uma 300F, mesmo modelo da minha. Aí eu preferi não colocar na justiça. Fez bem. A concessionária colaborou legal, lembra? E deixei rolar para ver quanto tempo ia durar. Só fiz uma reclamação, um reclame aqui, que logo de imediato me responderam. Sim. E entraram em contato comigo e me deram toda a assistência, né? Sim, eu sei. Recomendo a todos que precisarem reclamar da ronda, reclamar no reclame aqui, que funciona. E foi substituída a peça, foi feito todo o reparo, não gastei um real com isso. Só tive que aguardar esse tempo, né? Todas as juntas que foram necessárias a ser substituídas, a garantia cobriu. Que bom. Retentor do óleo, junta da tampa do lado esquerdo, junta da tampa do lado direito, junta do cabeçote, junta acionador de tens, junta do cilindro, retentor de óleo. E a carcaça, peguei a moto, estou andando com a moto já faz dois dias, até o momento não apresenta nenhum barulho diferente. Nada, 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 nada. A moto está zero, zero, zero. E eu espero que continue assim, né? Ainda vou fazer mais teste, mas pelo que eu vi, tudo deu certo, graças a Deus. Caramba, que bom, Marcelo. Um beijo grande para você. Só recapitulando, Marcelo, como ele falou, ele teve um problema com a CB350F Twister, nova, né? E ele me mandou aqui, eu não vou mostrar o AOS, porque tem alguns dados aqui, né? Ele tirou os dados, mas eu prefiro não mostrar. Ele, vou repetir tudo que foi trocado, tá? Ele falou, mas eu vou repetir, eu acho que é importante. Retentor de óleo, junta da tampa, tanto a direita quanto a esquerda, junta do cabeçote, junta do acionador, do tensor, junta do cilindro, retentor de óleo. E foi trocado a parte do bloco, né? Não sei se foi o cárter, foi o bloco, enfim, foi trocado tudo. Mas eu preciso também deixar claro que, na época, quando ele veio com essa informação, eu mesmo tinha dito para ele que, pelo que eu tinha visto, não haveria necessidade de entrar com uma ação, porque a própria concessionária lá da cidade dele, que eu até parabenizei, deu todo suporte a ele. Isso é muito bom a gente ouvir, né? Porque, pô, eu sou muito crítico, né? Eu fico aqui batendo em um monte de concessionária, fico criticando marca, porque é o meu papel mesmo, né? Porque eu sou bonzinho, ou porque eu quero dar uma de... do contra. É porque é muita zerda, né? É muito problema que acontece. Então, quando a gente vê uma coisa boa, uma atitude, que eu repito, vou repetir o mesmo que eu falei lá, é mais do que a obrigação da concessionária. Nada mais do que a obrigação dela fazer isso. Mas, num mar de loucura, num mar de concessionárias que fazem o errado, quando a gente vê uma concessionária dessa, que faz o certo, por favor, Marcelo, coloca o nome da concessionária, para eu poder elogiar, dando o nome da concessionária, que eu acho que eu não estou achando aqui o nome da concessionária. Por favor, Marcelo, me diz o nome da concessionária. Da outra vez você falou também, mas eu preciso elogiar dando o nome da concessionária. Se você estiver ao vivo aí, por favor, me fala. Porque eu vou citar aqui. Vale a pena deixar o nome da concessionária? Porque desde o início, quando o Marcelo teve o problema, eles ofereceram todo o suporte. Falaram, não, vamos resolver, está tudo certo. Deram moto, para ele não ficar parado, né? Deram a moto reserva para ele. E a gente está falando de ronda. Uma ronda. E, se não me engano, foi uma concessionária do interior. E ele me mostrou aqui como é que estava antes. Eu vou mostrar. É muito legal a gente falar e elogiar o procedimento de uma concessionária. Da mesma forma que eu critico, a gente tem que parabenizar quando um trabalho é bem feito, a atenção ao cliente, a valorização do cliente. Eu fico muito feliz de dar uma notícia dessa. Ainda mais de uma moto lançamento, que muitas pessoas ficam cabreiras, né? Olha só como é que estava antes o bujão, tá? Vocês até falaram que pode ter sido o torque equivocado, né? Alguém pode ter dado a torqueada além do que deveria. Tá aí, era assim, tá? Foi o bujão, agora que eu lembrei. Foi o bujão do cárter. E agora ela está assim, trocada, né? Então, está trocado já. Foi trocada a peça. Completamente trocada. Está aqui. Uma pena que ele esperou muito tempo, né? 74 dias é bastante tempo. Mas o interessante, o importante é que foi resolvido. A concessionária, ela deu todo o suporte. E foi por isso, esse foi um dos motivos que eu falei para o Marcelo não judicializar. E o nome da concessionária, que eu parabenizo mesmo, é a Convém Ronda de Alagoas. Qual a cidade, Marcelo? Por gentileza, ele está ao vivo aqui. Concessionária, Convém Ronda de Alagoas. Cita a cidade aí, por favor. Acho que vale muito a pena. Pessoal aí que vai comprar Ronda, compre nessa concessionária, Convém Ronda. Os caras respeitam os clientes. O Marcelo foi totalmente respeitado desde o início. Essa é a diferença. Porque não houve nenhum tipo de pressão do Marcelo, de ameaça, nada disso. Ele fez o processo lá de entrar no Reclame Aqui, de fazer o consumidor.gov.br, como eu orientei, porque é padrão, galera. Tem que reclamar dessa forma. E ele diz que mora no interior de Alagoas, São Miguel dos Campos. E a gente está falando de uma concessionária de interior, que algumas pessoas acham que não liga, porque só tem... E realmente, concessionária de interior, às vezes, porque só tem ela lá, ela dane-se. E a gente está falando de uma concessionária que, desde o início, tratou o Marcelo com muito respeito, seguindo o procedimento. Pô, Tio Chico, mas demorou pra caramba. Mas é o procedimento da montadora, galera. A concessionária, ela não pode fazer nada além do que esperar. Porque essa peça danificada, ela tem que ir pra montadora. A montadora, ela tem que fazer análise da peça. Então, isso leva tempo. É o erro da montadora. Esse tempo todo. Não foi a culpa da concessionária. A concessionária é mais do que seguiu o procedimento. Mas, desde o início, eu lembro que o Marcelo disse que foi totalmente bem acolhido. Lá em São Miguel dos Campos, Alagoas, a concessionária Convém Ronda. Parabéns. Todos os funcionários. Todo atendimento aí com o Marcelo. Eu lembro muito bem que o Marcelo falou que vocês deram super apoio. Ofereceram moto de reserva pro Marcelo não ficar na mão. Pô, gente. Legal, né? Vamos bater palma pra essa concessionária. Palmas aí pra concessionária Convém Ronda de São Miguel dos Campos, do interior de Alagoas. Que todas as outras concessionárias façam o mesmo. Dêem esse suporte ao Miguel. Não houve problema nenhum. Não precisou judicializar. O desgaste ficou pro Marcelo em relação ao tempo. Mas a própria concessionária cedeu uma moto de cortesia pra ele ficar esse tempo rodando e não ficar sem a moto. Então, parabéns. Que todos os concessionários Ronda tomem como exemplo a Convém Ronda do interior de Alagoas de São Miguel dos Campos, tá? Parabéns. Gostei. Achei legal. E obrigado, Marcelo, por ter trazido aí a finalização do processo. Você tá com a moto boa. Essa moto é legal. Eu gosto muito dessa moto. Curta sua moto. E só... Só ficar atento aí na próxima troca de óleo aí pra galera ficar mais atenta aí no torque, né? Do bujão. Pra não acontecer de novo. Se é que foi isso, tá? Mas parabéns aos envolvidos, tá? Fico muito feliz de trazer essa notícia pra cá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti